E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet, rapaziada, mano. É o seguinte, hoje, gente, eu vou fazer uma grande surpresa pro meu editor, o James, mano. É o seguinte, ele tava comprando uma CB1000 verde, rapaziada, isso mesmo, mano. Ele tava comprando uma CB1000 verde, mano, a coisa mais linda do mundo. CB1000, mano. Quem diria, mano, meu editor comprou uma CB1000 e é o sonho da vida dele. Rapaziada, pra quem não sabe, mano, o James tá comigo desde o começo do canal e ele tem uma 160 0KM, tá ligado? Infelizmente, uns dias atrás, ele sofreu um grave acidente e acabou machucando a perna. Só que, velho, ele já tá de recuperação, ele já colocou aquele monte de pino na perna, manja, aquela gaiola. E, velho, agora, ele já tá recuperado, tá ligado? Ele tá fazendo fisioterapia. Mano, ele já tá andando, manja, ele tá andando de muleta, mas já tá andando. E é o seguinte, ele tá vendo uma CB1000 pra comprar. Só que eu sou muito amigo do Rossi, tá ligado? Mano, o Rossi é o cara perfeito pra vocês compram uma moto, mano. É, tipo, é nada mais, nada menos que a moto mais barata da região do Brasil, tá ligado? Tipo, mano, o cara lá dos quintos do Jafundel, do Judas. Mano, MR Motors, vocês estão de parabéns, mano. Eles vão trazer a moto pro James aqui. Velho, sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês agora, 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 como que tá essa situação. Vocês vão ver a brincadeira que a gente tá fazendo com o James. Bom, rapaziada, essa aqui é a moto do James, mano. Uma CB1000 verde, coisa mais bonita do mundo, tá vendo? Mano, ele me mandou essas fotos aqui ontem, tá ligado? Falando que a moto é essa. E, velho, a moto já tá chegando aqui. Por quê? Deu certo, deu certo essa compra, tá ligado? Só que, olha o que a gente tá fazendo com o James. Uma brincadeira, mano. Ó, aqui na conversa do meu editor, ouve esse áudio, mano. Dá vontade de chorar, velho. Ó, ouve, ó. Ouve, ouve. Tá vendo que o Rossi aqui não deu certo, né? Não aprovou. Nossa, mano. Ele pegou uma CB1000 nervosa, aquela verde, nossa. Me apaixonei pela moto. Tá ouvindo, tá ouvindo? Eu vou ter que esperar, né, um tempo. Tô triste pra caramba. Ai, fica. Mano, na moral, o James, ele tá lá na casa dele. E o Rossi tá chegando aqui. Velho, ele tá trazendo a CB1000 do James. Se liga nisso aqui. Olha, rapaziada, ouve esse áudio aqui, ó. Fala, Léo, beleza, mano? É o Rossi. Cara, deu tudo certo aqui. A documentação deu certo. Ouviu, ouviu, ouviu. Tá pronto pro James pegar a moto. Mano, o que que aconteceu aqui? Eu tô conversando com o Rossi, em paralelo, falando que a moto do James deu certo. Porque realmente deu certo, o mérito do James. Só que, eu e o Rossi tão brincando com o James, falando que a moto deu tudo errado. Tudo errado. O banco não aprovou, o financiamento não aprovou. Mano, o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou esperar o Rossi chegar, e assim que ele chegar, a CB1000 dele vai chegar. E, meu amigo, a mágica vai acontecer, parceiro. A mágica vai acontecer, porque o bagulho é louco, velho. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, porque a reação do James, quando ele chegar aqui e ver a moto, vai ser incrível, velho. Incrível. Então, mano, pô, vê esse vídeo até o final, velho. Eu sei que demorou um pouquinho esse começo, mas eu tinha que explicar tudinho pra vocês, velho. Então, mano, vamos esperar o Rossi chegar. E assim que ele chegar, meu amigo, mano, vocês vão ver a CB1000 do James, parceiro. Mano, vai ser incrível. Rapaziada, o Rossi acabou de chegar, mano. Tá trolando o James bonito, parceiro. Bonito. Rapaziada, mano, você tá ouvindo? Mano, pra quem quiser moto, MR Motos, mano, você é mancado? opressão aí, ó. Mano, já... Mano, é foda. É foda. Mano, na moral, se liga na CB1000 do James, mano. Você que quer uma moto na CB1000, uma XJ6, uma Ront, ó. Mano, MR Motos. Compre com a gente aí. Mano, é muito barato, velho. O que vocês fazem? Cara, vocês têm a condição especial, mas assim, quem tá com vocês, tá com Deus, a galera, vamos lá na loja comprar a moto com a gente. Eu tô feliz demais. Eu também, mano. Ô, mano, na moral, você tá gravando a vida? Ó, no primeiro link na descrição do vídeo, rapaziada, eu vou deixar o link do canal do Rossi, tá ligado? Mano, grava o vlog dele vindo pra cá. Ele também, no vídeo dele, trollou o James, igual eu tô fazendo, falando que nada, 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 nada deu certo. O banco não aprovou e tudo mais. E, velho, aqui, aqui, mano, está a moto do meu editor. Mais que merecido, o moleque trampa pra caralho, mano, o moleque trampa. Mano, o moleque edita vídeo de madrugada, ele edita vídeo de dia, o moleque é muito, mano, e muito esforçado. Mano, eu tenho o meu mérito, tipo, eu dou todo o mérito pra ele, tá ligado? Eu só quis, tipo, fazer uma surpresa com a moto que ele comprou, manja. Mano, deu certo, velho, porque, tipo, ele não deu o dinheiro agora, ele vai dar a moto dele aqui em Londrina. E facilita o pagamento todo pra ele, mano, fiz toda a condição que ele precisava, e a gente foi lá e bolou aquele negócio, ele ficou triste, velho. Ele ficou, mano. Ele falou, cara, o Léo me fortalece demais também, agradeceu demais tudo que você faz pra ele, e tava todo feliz, eu falei, velho, deu ruim, não vai dar, tá, ele ficou na tristeza, velho. Imagino, porque, rapaziada, a conversa tava indo que ia dar certo, mano, a conversa tava, mano, a conversa tava dando o certo, velho, imagina, do nada dar ruim. Não, você imagina, mano, é um balde de água fria na cabeça, mano, você tá maluco. Mas, velho, é tudo uma brincadeira, certo? A moto James tá aqui, é uma CB1000 novíssima, mano. Falei, Léo, cê mancada, me apaixonei pela CB1000 só de olhar, mano. Ô, já veio com... Com... O amortecedor de direção tá no balançado, perdeu o controle, velho. Que bagulho louco, mano, bonito, ó, escapamento original, placa, tipo... A roda só segura de um lado também. É, a CB1000, mano, pra quem não sabe, ela só segura, tipo, tem quatro parafusos aqui. Já tô até pensando, tirei a roda da CB1000 do meu amigo, coloquei roda de carro, já vou gravar até trollagem com essa moto aqui, você não tá nem ligado. Mano, na moral, é muito, muito, muito bonita, ó, da roça. Tá achando que cê tá apaixonado demais da CB1000? Eu tô, mano, porra, CB1000, mano, é muito linda. E essa moto aqui, mano? Tipo, tá tampado que a surpresa, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é uma surpresa que eu tô guardando as sete chaves já tem uns três meses, mas deu certo agora da gente vir... Então, tá bom, rapaziada, eu não vou poder mostrar pra vocês isso aqui, isso aqui é uma outra surpresa. meu amigo, o James vai ficar chocado, mano, eu vou ligar pra ele aqui agora. Mano, ligar aqui, mano, vou pegar meu celular e vou ligar pra ele agora. E é o seguinte, eu vou falar aqui, eu tô conversando com o Rossi, que realmente não deu certo, que, tipo assim, eu não consigo passar no meu nome pra provar, porque, mano, pra quem sabe, é inscrito no canal, sabe que eu comprei uma Evoque Land Rover conversível. Ou seja, tô sem dinheiro, mano, eu vou falar pra ele, ó James, não vou ter como comprar CB1000, que tô sem dinheiro, não tem como. Mas Rossi, tá aqui, mano, tá aqui, mano, eu vou ligar pra ele já, mano, eu vou ligar pra ele agora. Mano, eu pensei que ele ia chorar, você pira? Não, ele ia chorar, mano. Eu pensei que ele ia chorar, velho. Não, parei, você mancar do James, ele, imagina, o papo tá certo pra comprar moto, aí depois fala que não dá. Não, ele ficou triste, mano. Ficou, velho. Ficou, tipo, ele ficou, eu vou ligar pra ele, vocês vão ver a voz dele, velho. rapaziada, tô ligando pro James, deixa eu colocar aqui a nova voz. Ô James, alô? Ô, Nugs, bom? Bom. Mano, deixa eu falar pra você, sabe o bagulho da sua moto, nego? Eu tô conversando com o Rossi aqui, peraí, ó, tava conversando com o Rossi aqui, nego, tipo, tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Aham. Velho, você mancada, eu tô sem dinheiro, mano, de verdade, é, eu queria muito te ajudar, mano, eu sei que é seu sonho, tá ligado? Eu sei, nego, relaxa, fica de boa. Mano, de verdade mesmo, mano, eu, tipo, conversei com o Rossi pra gente fazer alguma coisa, tá ligado? Pra, pra ele deixar a moto comigo e depois eu pagava ele, tipo, parcelado, tá ligado? Mas, mano, nem assim não tá dando certo, mano. Eu acho que não é, eu acho que não é pra ser, mano. É, não é pra ser agora. Não, depois não é vez que... Tipo assim, ó, você acabou de sair, você acabou de sair do acidente, tá ligado? E, tipo, você tá fazendo fisioterapia, às vezes não é o momento. Também acho, nego, é, às vezes Deus tá falando pra não pegar agora. Certeza. É, tá de boa. Ô, nego, é, é, você tá conseguindo andar de, moto, jaca perna ou não? Porque eu preciso de um vídeo pra hoje, eu preciso que você venha aqui em casa. Qualquer coisa eu te busco aí. Não, eu tô conseguindo andar de moto de boa. Ah, então eu venho aqui em casa hoje, mais tarde, nego? Não, eu vou sim. Pode ser? Que hora você consegue vir aqui umas, umas, uma hora, duas horas por aí, depois do almoço? Aham, eu vou almoçar aqui e já tô indo já. Não, demorou então, nego. É, é que eu preciso postar esse vídeo hoje, mano, eu gravei aqui, eu não tô conseguindo mandar pra você. Aham, não, fica tranquilo. Dá pra postar vídeo hoje? Tá, dá sim. Fechou então, 26 horas, hein? Demorou? 6 horas, fechou, nego. Valeu, nego. É nóis. Nóis. Alô? Alô. Meu Deus, você viu, mano? Eu quero ver a reação dele. Cortou seu coração, não cortou? Cortou, velho. Mano, puta que o pariu, mano, se não cortou seu coração aí do seu lado, mano, você não tem coração, viado. Porque o que eu tô fazendo com o James, eu tô triste, mano. E eu tô triste de estar fazendo isso com ele, mano. Você é mal, velho. A moto tá aqui, velho. Você é um amigozinho, velho. Mano, na moral, velho, eu não tô acreditando, mano. Meu editor comprou a CB1000, aí eu, por que eu falei pra ele vir com a moto? Porque aí a moto dele já vai ficar com o Rossi. É, eu vou levar ela na troca. É, já tá certo. Tipo, eu vou levar na troca pra Goiânia e vou deixar a CB1000. Ô, você viu como ele é esforçado? A moto dele não deu certo. Eu falei pra ele vir aqui duas horas pra postar vídeo há seis horas. Ele vem, mano, com a perna, mano, com a perna machucada, rapaziada. Machucada, tá de muleta. A galera não sabe o trampo, porque editar vídeo é trampo demais. É trampo, mano. Mano, o James merece essa moto aqui, porque ele é esforçado. Rapaziada, se esforçar na sua vida, mano, que você vai conseguir tudo o que você sonha na sua vida, mano, não é, não é fácil as coisas, não é, não cai do céu, velho. Você, olha o James, mano, olha, mano, ele vai vir aqui, vai trampar, só que não, não precisa trampar, tá ligado? Vai ganhar uma moto, que ele comprou, mas ele acha que não comprou. É da hora, viado, tá maluco? Bom, rapaziada, então é o seguinte, assim que ele chegar, eu vou, tipo, esconder a moto dele, tá ligado? Eu vou falar com ele, sobre o vídeo e tudo mais, e mano, no final vai ser a moto, só que, velho, a trollagem não vai parar, velho, na moral, vocês vão ver, vocês vão ver. Mano, vamos esperar ele chegar, demorou? Vamos, vamos esperar. Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente tá soltando aqui a moto, solta aqui, porque daqui a pouco o Jamie não vai chegar, mano, tipo, e a moto não pode estar aqui, tá ligado? Então a gente já tá soltando tudo, as fitas aqui. A gente tá ajudando, vai ter que descer ela, e vou esconder a moto, manja. Aí eu tô pensando assim, assim que ele chegar, eu vou falar pro James que, mano, o trampo dele não tá indo tão bem, tá ligado? O rendimento não tá nada bem, e eu vou, o que eu vou fazer, mano? Eu vou falar pra ele que eu não quero mais o trampo dele, tá ligado? Ele, tipo, não tá sendo um bom editor. Mano, essa trovaça tá sendo pesada, eu, mano, eu quero ver muita reação dele, tá ligado? Eu quero, tipo, esconder a câmera e ver o que ele vai falar, tá ligado, mano? Eu, eu, eu tô pegando pesado, mas vai ser legal. Um, dois, três, vai. Aí desce a roda, não, desceu tudo não, Bruno. Desce a roda, pode descer, levantar pra trás, bicho, maria, velho. Pô, é pesado essa moto aqui, velho. Mano, chamou o Bruno, chamou ele o Renan pra gravar, vamos pegar aqui na frente? Cuidado, tem que descer freado pra não girar o dedo aqui no disco, ó. Mas, quem tá freando? Você tem que pegar. Pega aqui, pega aqui, Pega aqui, só cuidado, só com o dedo mais pra trás, isso, aí, aí. Você tem que frear aí? Frear. Uh, é, gente, tá dando trabalho, velho. É, gente, aqui tem que dita certo agora, partindo. você não dita, só partindo. vai, vamos sumir com essa moto aqui, daqui a pouco já vamos estar aí. Lá na frente, bagulho doido, que foi? Bagulho doido, eu sempre tô traçado pra caralho, muito, muito, uma hora que eu achei que tá lá. já bateu. Nossa, nossa, que pedra, parece um, parece um. O carro, o que que faz isso aqui? É, o seu que fez, lembra? O seu que... pesado, camada. Tá vazando óleo, até aí o óleo me molesta, tá ligado? Ah, vai dormir, vamos tirar a moto aqui, que se for, se for nem sabe o que é for. Dá pra abrir isso aqui. Deu certo, deixa a moto aqui, que na hora que ele chegar, eu vou falar pra ele não vir pra cá, eu vou conversar com ele lá no quarto, manja? Uhum. Que é sobre vídeo mesmo? Aí pode parar a moto aí, tá top, mano. Bom, agora é só esperar o James chegar, manja. E aí, mano, gostou da moto do James? É, tem que ver, agora pra super de militar. É, velho. Da hora, miguinho? É do James? É, mano. que louco, E ele comprou por mérito dele, mano, né, tipo, tudinho dele. Tipo, como é que ele vai fazer, já dá um grau. Um grau, trocar escape. Mano, na moral, sabe o que eu acho da hora? Porque eu chamei ele pra vir aqui. Tá aqui? Não, ainda não, vai vir. É, eu chamei ele pra vir, sabe por quê? Que eu vou falar pra ele, ele está um... O Miguel está tão gordo, que passou esse pé do meu barrigo. Tá gordão. Mano, o James, ele vai vir aqui às duas horas, pra editar um vídeo pra seis, e ele está com aquela gaiola no pé, que está fazendo fisioterapia, manja. Sim, sim. E ele falou que vem ainda, e ele não sabe, mano, que a moto dele está aqui, tá ligado? Ele estava, tipo, negociando ela. Né, tipo, e não está aprovando banco, banco nenhum. Eu falei que não vou ajudar, porque eu comprei Evoque agora. Mano, imagina a cara dele, velho. Mano, mas... Ah, mas isso é da hora, quando ele vê, é uma reação dele. Meu Deus do céu. Paciente. Estragou a Bruce, estragou a Bruce, porque eu ponho em Dubai. Não quero um pouquinho. Mano, seguinte, agora, agora mesmo, só esperar o James chegar, mano, agora só esperar o James chegar. Bom, rapaziada, é o seguinte, ai, bate a cama, deixa eu ver. Mano, é isso aqui, que depois ele vai chegar por lá, tá ligado? Ele vai precisar de estar o vídeo aqui no computador mesmo. Então, é o seguinte, vou esperar só o James chegar, igual eu falei já, mano, eu tô muito ansioso, eu acho que eu tô mais ansioso do que vocês, e agora já é 1h10, tá ligado? A qualquer momento, ele pode chegar, dá umas duas horas, ele falou que ia estar aqui. Então, mano, assim que o James chegar, eu vou deixar já a câmera aqui, e na hora que ele bater na porta, assim, coisa do tipo, eu coloco essa câmera pra gravar, e eu começo a trocar ideia com ele, demorou? Então, isso é explicando, porque vai acontecer isso, vai acontecer desse jeito, e eu tô muito nervoso, porque, mano, eu vou magoar o James, mano, desculpa, James, você tá editando esse vídeo aí, você sabe que não é por mal, é só uma brincadeira, tá? Gente, não fiquem bravos comigo, mano, é só uma brincadeira, eu tô pegando pesado, mas, mano, ele vai receber uma CB1000, mano, eu tô fazendo essa trollagem, tipo, épica, mano, ninguém, eu acho que nunca fez isso aí na história do YouTube, então, mano, deixe muito seu like, lembrando, o canal do James, mano, ele vai começar a postar vídeo já, com a moto dele nova, mano, já segue o James, porque, ele já vai começar a postar vídeo com a moto nova dele, assim que ele pegar e souber, né, mano, eu acho que o sonho de qualquer pessoa tem um canal da hora, mano, com bastante visualização, então, mano, tá no primeiro link na descrição do vídeo, mano, vai tá lá o canal do James, e vai também tá o canal do Rossi das motos, demorou sério, mano, segue muito eles, velho, tô com medo, de verdade, velho, tô com medo, eu vou ficar aqui no computador, passando os vídeos e tudo mais, e, já que eu volto, fechou, é, meu vídeo, como é que tá? Mano, é que é assim, nego, como que eu posto a nossa piscina? É, tipo, você tá ligado aqui, eu tô postando dois vídeos por dia, mano, e, mano, tá demorando muito pra entregar, velho, sempre tá nessa correria de postar vídeo atrasado, e tudo mais, mano, eu tô pensando em, em contratar outro editor, velho, é, só porque eu quero de moto, não será? Não, não é porque você quer de moto, né, é que, ah, eu acho que você não se esforça tanto, tá ligado? Eu acho que você não coloca seu trampo, o que você sabe, você não, você não bota em prática, eu acho que se a DC tem preguiça, não sei, você quer dar rolê, só, é mina, é festa, é farra, ah, e agora eu vou, eu vou me esforçar aí, com esse macado, tipo, eu sei que você já tá satiado com a CB1000, tá ligado? Não deu certo, mas, mano, ou você bota o foco na, na reta, ou, tipo, a gente vai ter que ficar sempre fazendo isso, tá ligado? Não, aproveita isso aqui, eu vou, vou focar, certo? Vai focar? Vou deixar tudo em dia, um, se você quiser, mandar 10 vídeos no dia, vai aos 10, e vamos embora. Vamos ver aqui então, ô James, é o seguinte, mano, eu até per... Oh, eu quero só que você olhe, na visão da minha janela, e depois, mano, e como que tá a perna? Ah, tô conseguindo dar umas vartinhas, mano, na moral, eu quase chorei, mano, falando isso pra você, viado, você tá maluco, eu não preciso de outra de turn, não, mano, você é perfeito, tá? Agora, eu quero só que você veja ali, ó. Ah, mentira, viado. Nossa, deu certo, hein? Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal, e mano, assista o próximo vídeo, que agora, Jaminho, você tem uma CB1000, moleque? Curtiu, mano, você não tem nenhum vídeo pra ditar, mano? Mano, assiste o próximo vídeo, rapaziada, ele vai ver a bota dele, mano, falou. Música 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 Música